É convidado deste Hora Económico, Pedro Lim. Pedro, muito boa noite. Boa noite, Alexandre. Comecemos por olhar aqui para a OPA do BPI. Houve aqui uma recomendação do Conselho de Administração aos acionistas. O preço é baixo, acham que o preço tem que ser pelo menos 70% superior. É demais? Achas que, de facto, aqui a questão do preço deixa muito a desejar? Esta é uma OPA estranha. Primeiro, mais uma vez, não foi anunciada ao mercado da forma como devia ter sido. Foi sabida pela comunicação social, algo que até hoje não se percebe. Depois, a questão do preço de ser Isabel dos Santos, mais uma vez, a encabeçar uma OPA. Encabeçou a primeira à PT que falhou. Esta ao BPI também parece ser uma OPA destinada a falhar. Não é a OPA, a proposta de fusão parece ser destinada, está destinada a falhar. E realmente é uma operação que é um pouco complicada. Vamos lá ver. Em termos de valor. O valor proposto pelo CaixaBank é um valor oportunístico, no sentido em que aproveitaram a descida das cotações do BPI em dezembro, de cerca de 1,50 para 0,80 cêntimos, para baixar o preço médio dos últimos seis meses e lançarem a OPA. Por isso, nesse sentido, o relatório do Conselho de Administração do BPI tem toda a razão, porque discrimina perfeitamente as datas, nomeadamente a evolução de dezembro de 2013 até dezembro de 2014, onde o preço médio é de 1,58. Se atribuíssemos a esse valor um prémio de controle, eventualmente chegaríamos aos 2 euros, que foi o preço máximo que o BPI atingiu no ano passado. Depois a questão do Conselho de Administração, para chegar aos 2,20 e 22 ou 26, tem a ver com as sinergias. Ora, eu acho que as sinergias do CaixaBank, de 650 milhões de euros, são bastante elevadas, principalmente quando é uma que não tem atividade cá em Portugal. Ou seja, as sinergias conseguem-se quando existem sobreposição de departamentos, de recursos, de agências, não é este o caso. Basicamente, na prática, o que estamos a dizer é que se o CaixaBank conseguir comprar no BPI, nada muda, talvez mude, provavelmente, a marca como está... Aparentemente, também o objetivo é deixar a marca por agora, mas por isso a questão das sinergias... Em termos de funcionamento pode não mudar muita coisa. Sim, em termos de funcionamento pode não mudar muita coisa. Por isso, em termos de sinergias, não estou a ver bem como é que consegue este montante. Agora, existe algo que o Conselho de Administração omitiva, eventualmente, deliberadamente, até porque a Santoro está no Conselho de Administração, que é o risco de Angola. O risco de Angola, após sabermos o que sabemos do Banco Espírito Santo e da exposição obesa, o risco do país Angola disparou até que, em dezembro, o BPI anunciou uma sobreexposição e, com as novas regras de consolidação e do Banco Central Europeu, ou terá que diminuir a sua exposição à dívida angolana ou à operação angolana, ou, então, aumentar o capital. E este risco foi o que disputou a queda das ações e disto ninguém fala. Ninguém fala porque, por um lado, Isabel dos Santos também tem os seus interesses, que é valorizar a cotação do BPI. Por isso, existe aqui um... Se não existisse este efeito de Angola, eventualmente, os 2 euros seriam um preço justo, ou os 2,10, o que fosse. Agora, existindo esta pressão, porque, na realidade, o que nós sabemos da Comissão Parlamentar de Inquérito de Tuberes é que não se pode confiar dos números que estão em Angola. Não se sabe. E, não se sabendo, é óbvio que, se mais de 60% dos lucros do BPI vêm de Angola, qualquer investidor, se calhar até os próprios acionistas, desconfiam desses montantes. Por isso há que colocar um fator de desconto no país Angola. Ainda assim, quando olhamos para as reações dos títulos no mercado, percebe-se que o mercado antecipa que haja aqui alguma revisão do preço, ou que alguma coisa aconteça ao BPI, porque as ações continuam a valorizar acima do preço da OPA. Sim, e até com forte volume, o que significa que os investidores estão a antecipar que o CaixaBank, antes ou de desistir, ou de considerar uma fusão com o Millennium BCP, que suba a sua oferta, eventualmente para um 80% ou algo parecido, para que tente pressionar os acionistas, os atuais acionistas, nomeadamente a Aliança, a vender e a obter os 75%. É muito difícil obter esses 75% se o Grupo Violas, o Conselho de Administração em Peso e a Santos estiverem em conta, porque 75% praticamente obrigaria que todos os restantes acionistas vendessem as suas participações, o que não é, não é, é muito improvável. É muito improvável. Por isso, tal como ela está, ou o CaixaBank sobe o preço, ou então efetivamente vai ser uma OPA destinada ao fracasso. Então analisemos a fusão. Exato. Porquê que dizias que, do teu ponto de vista, é uma fusão que provavelmente não deverá acontecer? É por cálculas que o preço vai subir ao ponto de convencer os angolanos? Não, por uma razão muito simples, uma questão de poder. Neste momento o CaixaBank tem 44% do BPI. Numa fusão com o Millennium BCP e considerando as cotações de hoje, ou seja, uma valorização de 2,2 mil milhões de euros para o BPI e 4,7 mil milhões do BCP, o CaixaBank ficaria apenas com 13,8% da nova entidade. Ora, não podem propor a um acionista que agora tem 44% ficar com 13,8% de uma entidade, sabendo que só no Angola ficaria com 13,4%, praticamente a mesma participação, e Isabel de Santos 5,7%, ou seja, o núcleo angolano, controlaria 20% da nova entidade, enquanto o CaixaBank, que abdicou de uma posição de 44% do BPI, ficaria apenas com 13,8%. E um cenário em que aproveitasse para sair, não? Porque o CaixaBank, aquele que também poderá ter motivado nada a estratégia recente do CaixaBank, noutros países, noutras geografias e noutros negócios, o que também terá provocado esta óbvia é o facto do CaixaBank querer estar nas operações, ou controla ou não está. Eu não sei, exatamente. Aqui eu diria que o Milena BCP vai ter que arranjar outro acionista estratégico, porque não creio que os acionistas angolanos consigam, quer a Sonangol, quer a Santoro, consigam ter mais de 20%, porque seria um esforço muito elevado, comprar a participação do BPI, do CaixaBank no BB, que neste momento vale cerca de 970 milhões de euros, eventualmente também quererá um prémio, porque são os acionistas maioritários do BPI, por isso, numa nova entidade, isso obrigaria um esforço muito grande, que neste momento é muito difícil para a parte angolana. Era interessante criar-se um banco, juntasse o BPI e o BCPA, o argumento de que passarias a ter um banco de referência em quatro regiões do mundo, e quatro regiões, duas delas, três delas, a Polónia, Moçambique e Angola, com potencial de crescimento. Bem, Angola e Moçambique, de qual o CaixaBank aparentemente não está muito virado para esses países. Mas eu diria que seria um bom negócio para os acionistas, para Portugal eu acho que não seria um bom negócio, por uma razão. Para os acionistas existem muitas sinergias, duplicação de custos, balcões, departamentos, etc. Portanto, trabalhadores. Isso tem depois o revés da medalha, ou seja, estas sinergias de 600 milhões de euros, se com o CaixaBank são 650 milhões, com o Millennium e o BCPA, o que pareciam largamente os mil milhões de euros. Ou seja, os acionistas beneficiariam. Por outro lado, a economia portuguesa, bem, seriam mais desempregados, menos concorrência. É óbvio que aparentemente existe a necessidade de uma consolidação bancária, mas menor concorrência, mais despedimentos no momento em que a economia está a recuperar, não me parece que seja bom para a economia. Para os acionistas, sim, será. Eu, se fosse ao CaixaBank, ainda hoje estava a pensar nesta operação, que realmente é muito interessante. Neste momento, a posição do CaixaBank vale exatamente o mesmo que a Sona Angola tem no BCP. Bem, porque não trocarem. Se Isabel dos Santos e Assuntor quer tanto ter o BPI, eu, se fosse ao CaixaBank, em último caso, dizia, olha, então, eu troco a minha participação no BPI pela da Sona Angola, fico com 20% do BCP, controlo basicamente o BCP, e vocês ficam com o BPI. E com o BFA. E com o BFA. Ou seja, não sei se em última análise não podemos ter aqui uma troca de participações. Eu acho que tudo está em cima da mesa, como disse o Presidente da CaixaBank, ainda agora começou o jogo. Não, a operação começou. Mas, aparentemente, as ações, quer do BCP, quer do BPI, estão a subir, porque existe a percepção que algo vai sair daqui que vai criar valor para os acionistas. Apesar de não ter sido comunicado pelos trâmites normais, esta OPA, em particular, também tem essa particularidade de beneficiar o pequeno investidor que está neste momento no BPI. Depende de quando é que entrou, evidentemente. Mas é uma OPA que também se decide parcialmente no mercado, tem um impacto também no mercado de capitais ou não? Não, tem, tem. Porque se ela for até ao fim, em princípio terá um impacto positivo, desde que o preço suba. Porque eu volto a lembrar que em junho do ano passado, o BPI propôs a troca de umas obrigações que tinha colocado junto de clientes por ações, ao preço de 1,54 cêntimos. Ou seja, não era muito fazível esses clientes, ou plausível esses clientes venderem a 1,32 cêntimos com prejuízo quando a própria administração e o banco andaram a comprar ações entre um 50 e um 80 no ano passado. Por isso é que eu digo que um valor que poderia, no fundo, limpar a imagem da administração, seria um valor próximo de um 80, porque o próprio BPI andou a comprar ações próprias nesse valor, o que significa que acreditava, nesse momento, que essas ações valiam. Mas sim, é uma obra que se for no mercado, para dar uma oportunidade, finalmente, aos pequenos acionistas de exercerem a sua opção de venda e de realizarem mais valias. Pedro, olhemos para outro tema na agenda. Esta semana foi conhecida a Auditoria Forense, encomendada pelo Banco de Portugal, a Deloitte, sobre o Banco Espírito Santo. foram detectados 21 desobediências de Ricardo Salgado, coisas como uma conta criada para ressarcir os investidores em papel comercial, que acabou por ser usada para outros fins. Quem é que sabe mal disto? É o Banco Espírito Santo? Ou é o Banco de Portugal que, basicamente, andou a ser enganado? Pelo menos é o que diz esta Auditoria. É sim, mas não podemos isto tudo a ser verdade, e as eventuais responsabilidades criminais foram apagadas do relatório, já para não eludirem erro. Bem, a ser isto a ser verdade, o primeiro que sai mal é o Dr. Ricardo Salgado, que tinha uma... toda a gente confiava nele, e tinha... em princípio era uma pessoa de palavra, e, afinal, não cumpriu praticamente nada, nem ele, nem a administração do banco. As culpas aqui não morrem soltares. Depois, em segundo, o Banco de Portugal, porque já se provou que uma supervisão mais passiva não funciona, principalmente com conglomerados financeiros, como muitas vezes dizes que a solução é desmembrar conglomerados, não, eventualmente é ter uma supervisão mais ativa, que não anda aqui em trocas de cartas de semana em semana, porque uma coisa é ter alguém que se sente no banco e que veja o dia a dia. Outra é trocar cartas, realmente assim é fácil de ser enganado. Mas esta auditoria, que tem 400 e tal páginas, isto vai ser conhecido pouco a pouco, ou neste momento, ou esta semana foi esta parte, para a próxima semana vai ser a do Besa, tem aqui coisas muito, muito importantes, e de alguma gravidade a ser verdade. Por exemplo, a triangulação de dinheiro. Dinheiro que saía do Bes, ia para o Panamá, e depois voltava para a EZ, porque o Bes não podia financiar diretamente, então contornava, e estamos a falar montantes, 579 milhões de euros. E na existência de garantias para com os empréstimos que eram feitos. Depois, o rácio de cobertura também foi violado. Cartas de conforto passadas à Venezuela, já sabíamos, 365 milhões de dólares. O reembolso de dívida de clientes da EZ, que devia, ou melhor, existiu uma conta, escrou uma conta onde devia estar provisionado um montante que era para pagar clientes de retalho. Aqueles que nesta altura, o Banco de Portugal e a CMVM, estão a negar, o dinheiro de verro, para decidir se eles vão receber ou não. Porque este dinheiro desapareceu. Desapareceu e foi utilizado para pagar a pessoas, ou pagar a clientes que não eram de retalho. E existe um que até tinha, tinha aqui, este é muito interessante, que tinha 74, um cliente tinha 74 milhões de euros aplicados no Espírito Santo, irmãos, e, através da sociedade, através da Madeira, e esse dinheiro saiu desta conta escrou, desta conta que devia ser para o retalho, para pagar a este cliente. Também saiu desta conta 120 milhões de euros para pagar ao BCP, mais 40 milhões para pagar ao Monte Pio, dívidas que existiam, dívidas, clientes do BEST, por exemplo, que não eram retalho, também viram ressarcidos esses montantes. Ou seja, aqui dá a impressão que existiram alguns clientes, tiveram um tratamento preferencial por alguma razão que nós não sabemos. Por exemplo, outro cliente, 34 milhões de euros, onde a conta, esta conta que devia ter dinheiro, à volta de 400 milhões, ficou negativa em fevereiro de 2014, dois dias seguidos, porque houve um pagamento de 34 milhões. Ou seja, há aqui muita, muita matéria que vai ter que ser vista, mas é óbvio, isto a ser tudo verdade, isto é gravíssimo, gravíssimo para toda a administração do Banco do Espírito Santo, não podem alegar que não conheciam, para o grupo do Espírito Santo, para a família toda. E eu acho que, não atirando culpas para o Banco de Portugal, há que aprender com isto. E acho que, muitas vezes, uma supervisão mais ativa, que pode ser até mais chata... No fundo, chegámos a um ponto em que percebemos que houve troca de cartas, houve troca de posições relativamente a vários assuntos, e o Banco de Portugal sempre se justificou, até agora, dizendo que não tem meios para agir mais do que o que realmente fez. Como é que explicámos aos pequenos investidores que por questões formais isto acontece uma coisa destas? Vamos lá ver. Eu sou o presidente do Conselho de Administração de uma sociedade que é supervisinada pelo Banco de Portugal. Se eu incumprir, algumas vezes... Bem, primeiro eu tenho receio de incumprir. Depois, se eu recebesse uma carta do Banco de Portugal a chamar-me a atenção, tinha que cumprir imediatamente porque... Quer dizer, nós temos que cumprir as... Porque, caso contrário, até a licença podia ser retirada. No caso do Banco de Espírito Santo, o que dá a impressão, que transparece, é que não havia não só respeito pelo supervisor, como havia confiança a mais. Se calhar, lá está, se calhar, o governador do Banco de Portugal foi benevolente mais ao ter acreditado que as coisas estavam a ser feitas. Por exemplo, existem aqui um dos pontos é que alguns administradores do grupo Espírito Santo não sabiam desta... que não era possível existir uma exposição superior à dívida do grupo. Como é que é possível não saber internamente? Ou seja, houve coisas omitidas dentro do BES, houve... existiram indicações dadas pelo Banco de Portugal que não foram contadas a toda a gente, não foram repassadas, mas, por outro lado, eu acho que o Banco de Portugal aceitou demais. Se na minha sociedade isso acontecesse, bem, eu acho que no mês seguinte seria o Banco de Portugal outra vez, ou eventualmente uma inspeção presencial. E aqui... Nada disso aconteceu. Aqui se calhar devia ter sido mais proativo e é isto que tem que se aprender. As supervisões e nós, os supervisionados, não temos de ter medo. Há que colaborar e há que perceber que muitas vezes é preferível ter uma pessoa da supervisão ao nosso lado de ver o que estamos a fazer do que criar este clima de troca de cartas que é muito formal e depois, como nós vemos, não dá em nada e os pequenos investidores é que saem prejudicados. Sendo que Ricardo Salgado já respondeu dizendo que gostava de defender a honra dele relativamente aos resultados desta auditoria. Acabamos por perceber que houve reuniões, reuniões ao mais alto nível entre Ricardo Salgado e o Presidente da República, a Ministra das Finanças, o próprio Pedro Passos Coelho. Estas reuniões fazem sentido? São reuniões... Estas reuniões foram numa tentativa, aliás, em uma das gravações vem isso mesmo, o Dr. Ricardo Salgado ligou ao Governador do Banco de Portugal, depois ligou ao Moedas, aquilo era muito, muito informal. E essas reuniões, eu acho que surgiram numa tentativa de tentar salvar o grupo, que era o... Mas o Governo até agora, e sobretudo o Maria Luís Albuquerque, sempre disse que o buiter locutor do Banco do Espírito Santo era o Banco de Portugal. Numa fase posterior, mas antes à intervenção e à decisão de resolução, o que sabe é que a família tentou, e a Ricardo Salgado por muitos meios, um empréstimo junto a Caixa de Alto Depósitos, depois tentou... Do próprio BCP. Do próprio BCP. Depois, de gerando tudo de Durão Barroso, uma intervenção da Comissão Europeia, e todos, aparentemente, lhe negaram ajuda, porque, bem, porque, em princípio, esta situação já era... Já era... Demasiado má. Demasiado má. Aliás, até, talvez o José Honório que esteve para... Para ser Presidente do Conselho da Administração. Exatamente. Declinou, porque quando... O que ele diz é que na Comissão Parlamentar é que quando se apercebeu da gravidade dos factos e dos montantes em dívidas que foi preferível afastar-se. E esse, e esse senhor, era um dos que tinha os contactos que poderia eventualmente ajudar o Grupo Espiritismo. Mas, realmente, a situação foi de se esconder dívidas desde há 12, 13 anos. Foi de tal forma que isto já era impossível. Pedro, olhamos para outro tema. O Mário Draghi falou ontem, vai arrancar o quantitative easing para a semana, os mercados dispararam. Hoje tivemos o euro praticamente em paridade com o... É 1,08. 1,08. Perguntar-te se, de facto, isto é o efeito draghi e benefícios e virtudes e defeitos deste programa. A grande virtude e que a maior parte dos países se queixavam na zona euro foi a desvalorização do euro. Ou seja, países como a França que estavam sempre a dizer nós não conseguimos exportar porque o euro está a 1,40, 1,50. Bem, neste momento está a 1,08, pouco falta da paridade, por isso, em termos de... Existe um ganho de competitividade e isso nota-se pela subida dos índices na zona euro. Por exemplo, o DAX hoje atingiu o máximo histórico enquanto os índices alemães, os índices americanos já estão a corrigir e significa que esta desvalorização do euro está a dar um impulso muito forte aos exportadores. Não ajuda muito ao preço de petróleo porque a desvalorização do euro... Faz com que precise mais euros para contar o mesmo petróleo. Exatamente. Ou o petróleo continua a desvalorizar substancialmente ou então a partir daqui vai começar a existir uma ligeira perda de competitividade nesse petróleo. Mas provavelmente compensada nessa componente do custo de produção mas provavelmente compensada pelo efeito da taxa de câmbio e da taxa de juros. Nós não podemos esquecer que as taxas na Alemanha até 7 anos já estão em terreno negativo. As taxas de juros na Espanha, na Itália, na França, estão batendo em mim nos históricos. Em Portugal, quem é que diria há um ano atrás que nós estaríamos hoje praticamente a 1,6%? Hoje não vi, portanto... Isto em si, há um ano atrás ninguém diria que Portugal estaria nesta situação quando principalmente o ministro Rui Manchete veio dizer que era preciso uma taxa de juros abaixo de 4,5% e toda a gente o criticou. Quer dizer, estamos a praticamente 3 pontos percentuais abaixo e é óbvio que muito deste efeito deve-se ao Banco Central que eu também é o nosso programa de ajustamento. Mas, Mário Draghi diz sempre é necessário que os países continuem com as suas reformas e nós vimos esta semana um dado fundamental que foi o do desemprego na França que continua a subir enquanto nos outros países já está a baixar. Ou seja, isto significa que os países têm efetivamente que fazer reformas. Não é só a política monetária, não é só desvalorizar o euro e não é por aí que pensam que os problemas estão resolvidos. aliás, Mário Draghi também falou sobre a Grécia dizendo que no fundo fazendo as contas à ajuda que já deu à Grécia dizer que há uma parte que é política que já não é financeira. Sim, e eu acho que foi muito importante ter detalhado que o Banco Central já emprestou 100 mil milhões de euros dos quais 50 mil milhões foram nos últimos dois meses para que a opinião pública também perceba que chega a um ponto tem que ser os países a fazer o seu trabalho. não se pode andar a emprestar 67% da dívida pública de um país e esperar que tudo continue igual. Por isso é que tivemos este braço de ferro entre a Comissão Europeia o Banco Central Europeu e o governo grego porque não se pode prometer tudo para chegar ao poder. Depois existe a fase seguinte que quer corresponder às expectativas criadas e isso é que é o mais difícil principalmente quando temos um Banco Central Europeu que constantemente sobe as linhas de emergência para os bancos gregos o que significa que os próprios gregos não estão a confiar no governo que elegeram e depois existe todo este ajustamento económico que a Grécia vai ter que fazer mas acho que foi muito importante até para os cidadãos europeus perceberem que o Banco Central Europeu tem ajudado imensa a Grécia ou seja existe uma solidariedade que também é política A ideia de que não há solidariedade não é verdade Sim, e como tu disseste existe aqui uma solidariedade que é em parte política esta subida constante dos apoios da linha de emergência aos bancos gregos se quisessem podia não acontecer e o sistema financeiro já tinha fechado o que significa que existe aqui uma abertura política e económica para negociar e social para negociar com a Grécia com o governo grego e dizer nós estamos dispostos a continuar a apoiar mas tem de existir aqui alguma mudança agora eu só ainda não percebo é porque esta fixação com a inflação porque o Banco Central Europeu veio aumentar as estimativas para 2017 com uma inflação de 1,8% e esta necessidade de criar inflação que pode não ser boa a inflação é boa se o nosso poder de compra aumentarem se os nossos salários não aumentarem o que me interessa é o grande panico da Alemanha que a inflação suba sem que o rendimento acompanhe pois o que tem acontecido nos últimos 5, 6 anos é que devido à subida dos impostos ao custo da energia não nos podemos esquecer que o petróleo estava 110, 120 dólares agora que está a 49 mas toda esta subida de preços diminuiu o poder de compra dos europeus ou seja o que era dado como um indicador bom que era a inflação positiva estava na realidade a corromper o que era agora a nossa recuperação por isso estar aqui a falar em inflação inflação só pela subida de preço isso não é bom inflação é boa quando os ativos bons se valorizam sejam os imóveis sejam as ações mas pela procura não pela artificialidade das direções de dinheiro no mercado e isso leva-nos a outra questão é quem é que tem beneficiado com estas injeções de dinheiro no mercado porque nós vemos que os mercados obrigacionistas continuam a subir os mercados obrigacionistas os preços estão em máximos históricos e as taxas estão em mínimos históricos e a minha pergunta é será que a economia real as pessoas têm beneficiado não porque eu acho que 80% das pessoas não investem no mercado diretamente e se calhar por causa disso é que também ontem Vitor Gaspar numa conferência de homenagem a António Borges veio dizer uma coisa que com o Ministro das Finanças dificilmente iria que é pedir mais de Bruxelas mais de Berlim e falando um bocadinho dessa diferença de comportamento entre os devedores e os credores e há desequilíbrios nos dois lados Sim, existem desequilíbrios no caso da Alemanha exporta demasiado tem uma balança de transações correntes bastante positiva no caso dos países periféricos tem um déficit ou estão agora a ajustar e estão no caso de Portugal já estamos em terreno positivo mas aqui o problema é que um programa de investimento na Alemanha como muita gente defende muitas pessoas defendem só interessa se esse programa de investimento fosse gasto dentro da zona euro vamos imaginar que agora a Alemanha lança um programa de caminhos de ferro bem se eles vierem se forem todos importados da China isso não beneficia nada a economia do euro o que interessa é um programa de estímulos à economia em que haja algum proteccionismo europeu às empresas europeias exatamente em que nós temos de ser muito sinceros em que se esqueça um pouco a globalização e se dinamiza a economia interna porque só assim é que as fábricas vão começar a produzir o emprego é que vai ser gerado agora estar a dizer a Alemanha precisa construir caminhos de ferro e estradas e revitalizar todo o seu parque escolar depende devia ser era um investimento focado para o desenvolvimento das empresas e das economias da zona euro e focado nisso na criação de pós-trabalho porque só dizer precisamos de um programa de estímulos e de investimento isso não é nada tem que ser concreto e tem que ser em redes transeuropeias de transportes de energia tem que ser algo que interligue mais as sociedades por exemplo a Península Iberica continua muito isolada em termos energéticos do resto da Europa se aproximarmos esta zona euro bem nós vamos sair desta crise muito mais fortes agora o problema é tomar decisões políticas e económicas e saber onde é que se vai buscar o dinheiro para estes grandes projetos que deviam ser gastos internamente Pedro muito obrigada obrigado ao fim de semana Pedro Lino um comentário aos temas que dominaram os mercados toda esta semana para estes grandes projetos